Minha gente, eu vou responder aqui uma pergunta. Para quem o governo Bolsonaro não presta? Eu começo para lembrar você que em 30 anos de vida política antes de Bolsonaro, todos os presidentes fizeram negociata, entregando ministérios estatais para ter maioria, o que instalou a cultura da roubaleira e da corrupção. Para esses, Bolsonaro não presta, porque ele acabou com essa mamata. Para quem o governo Bolsonaro não presta? Ele extinguiu mais de 20 mil cargos de gente nomeada na mamata ideológica numa economia de mais de 200 milhões por ano para o Brasil. Para essa gente, o governo Bolsonaro não presta. Para quem o governo Bolsonaro não presta? Para grande parte da imprensa que mamaram bilhões e bilhões de verbas publicitárias e jornalistas famosos que foram cooptados para darem palestras milionárias para fazerem graça para o governo, comprados na maior cara de pau. A mamata acabou. Para essa gente, Bolsonaro não presta. Para quem Bolsonaro não presta? Sabe para quem? Para aqueles que querem erotizar crianças. Para aqueles que são contra a família. Para aqueles que são contra o nosso nacionalismo e patriotismo. Para esses, Bolsonaro não interessa. Será que a sociedade brasileira esqueceu que Bolsonaro assumiu um governo depois de 14 anos de roubaleira e safadeza só a renúncia fiscal que eles fizeram para ganhar a eleição de mais de 500 bilhões de reais para enganar o povo brasileiro baixando imposto de geladeira, de fogão, de energia elétrica e depois explodindo tudo. Para essa gente, Bolsonaro não presta. Eu quero lembrar você, em abril, em abril desse ano grande parte da mídia dizia que Bolsonaro só tinha uns 100 votos e que não ia conseguir fazer a reforma da Previdência coisa que nem Lula e Dilma conseguiu. A reforma está aí e Bolsonaro vai fazer a reforma tributária que vai mudar a história da nossa nação e vai levar nosso país a outro patamar. Minha gente, nós não podemos nós não podemos ter memória curta 14 anos de governos corruptos que saquearam a nação é isso que a imprensa gosta? É isso que é bom para o Brasil? É isso que é bom? E outro cara vem defender a nossa soberania. Ah, vim presidente da França falar do Brasil? A França que saqueou riquezas de nações? Que destruiu suas florestas? Que moral essa gente tem? O interesse deles não é por queimada é pelo subsolo que está na Amazônia. Esse presidente não presta. Agora, eu vou terminar a minha palavra com uma palavra sensacional do Caio Coppola. Olha o que ele escreve. Não adianta negar. O discurso de Bolsonaro na ONU foi agressivo. Sim! Agrediu o lulopetismo, o socialismo, o bolivarianismo, o sensacionalismo, o colonialismo, o globalismo, o terrorismo, o banditismo e o mal-caratismo em geral. Muito agressivo. Muito agressivo, sim. Continue, presidente. Que Deus te abençoe. E o Brasil vai atingir patamares nunca vistos. Eu estou profetizando aqui em nome de Jesus. A nossa nação vai sair desse buraco que deixaram. E nós vamos para um outro patamar. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. Deus abençoe o presidente. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o Brasil.